Boa noite. O Ministério Público de Contas do Estado fez uma recomendação à Secretaria de Produção Rural do Amazonas para que reavalie o projeto da Central de Abastecimento de Agricultura Familiar de Iranduba. O local inaugurado há menos de dois anos está praticamente abandonado e os permissionários que deveriam usar o local para vender produtos regionais estão preferindo se instalar na beira da estrada. Uma obra que custou quase 6 milhões de reais aos cofres públicos do Estado. O espaço de quase 8 mil metros quadrados inaugurado em setembro de 2014 para abrigar agricultores e comerciantes de hortifruti em Iranduba está assim. A Central de Abastecimento da Agricultura Familiar, como foi batizada, faz parte da política estadual de interiorização do desenvolvimento e deveria servir de alternativa econômica ao modelo do polo industrial de Manaus. Mas a cena de abandono dá sinais que a intenção não foi alcançada. Boa parte da estrutura aqui da Central de Abastecimento de Iranduba até que está bem conservada. Os boxes estão vazios, mas os permissionários conseguiram deixar tudo aqui em segurança. Eles abandonaram o espaço, mas não mudaram de ramo não. Eles simplesmente mudaram de local. É o caso de Dona Isa. Ela, assim como outros permissionários, se instalou de forma improvisada, bem na frente da central. A gente estava lá dentro e não tinha movimento. A gente não vendia e nós viemos aqui para frente. E aqui deu certo, né? Outros comerciantes preferiram voltar para a beira da estrada logo após a ponte Rio Negro. Quem preferiu ficar diz que amarga prejuízos. Nós só abrimos por abrir mesmo. Mas não tem ninguém que entra aqui não. Esta permissionária diz que o esvaziamento de clientes e consequentemente de comerciantes no local começou após a duplicação da rodovia. Aqui está faltando fazer um retorno, né? Fazendo retorno, uma parada do ônibus de Manaus, vindo de Manacapuru, Noivairão, fazendo aqui em frente. Eu acho que vai ser melhor para nós todos. Mas assim, desse jeito que o ônibus é lá do outro lado. Quem vem de Manaus não para aqui. Porque o retorno é lá em cima, no 4. Se torna difícil. O procurador do Ministério Público de Contas também esteve no local na semana passada e fez uma recomendação à Secretaria de Produção Rural para reavaliar o projeto e elaborar novas estratégias para promover a ocupação do espaço. Quase 6 milhões de reais que foi empregado para a construção da central de, o entreposto, o central de abastecimento, ele não está atendendo o princípio constitucional da eficiência. Ou seja, aquela construção não está sendo usada e está afetando o princípio constitucional da eficiência. Aquilo não é eficiente. Caso a CEPROR não atenda as recomendações, ela pode ser alvo de uma representação no Tribunal de Contas do Estado. A Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas manteve a cassação do mandato do prefeito e do vice do município de Santa Isabel do Rio Negro. Mariolino Siqueira, que foi alvo de uma operação do Ministério Público, segue preso em Manaus. Os juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas decidiram manter a cassação do prefeito do município de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Siqueira, do PDT, e do vice dele, Cornélio Dimas de Albuquerque. Os dois foram cassados em março de 2015 pelo TRE, em recurso de ação de impugnação de mandato eletivo. Mariolino e Cornélio, que se mantinham no cargo por meio de uma liminar, são acusados de abuso de poder econômico decorrente da captação e gastos ilícitos nas eleições de 2012. Em maio deste ano, Mariolino Siqueira foi preso durante a Operação Tibó, deflagrada pelo Ministério Público do Estado, acusado de liderar uma organização criminosa que teria desviado mais de 10 milhões de reais em três anos da Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro. Mariolino segue detido na prisão do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar na capital. O vice-procurador-geral eleitoral Nicolau Dino encaminhou hoje ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília parecer favorável à manutenção da cassação do mandato do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira. Todos os recursos no processo que tramita no TSE apresentados pela defesa foram negados pelo procurador. Agora o processo começa a ser analisado pelo relator, mas ainda não há uma data definida para o julgamento. José Mello e Henrique Oliveira foram cassados em janeiro, mas continuam nos cargos até a decisão do TSE. A Polícia Civil divulgou hoje imagens do circuito de segurança do condomínio onde morava o médico Emerson Rios, encontrado morto dentro de seu apartamento no último domingo na capital. O vídeo identifica o suposto autor do crime. As roupas com manchas de sangue são as mesmas usadas por esse jovem com a idade entre 18 a 22 anos que chega de carro com o médico Emerson Rios. Nesta outra imagem, os dois aparecem saindo do elevador em direção ao triplex do Clínico Geral. Nós temos convicção de que essa pessoa que aparece no vídeo, entrando com essa camisa azul, essa bermuda e essa sandália crocs que aparece aí no vídeo dentro da guarita, foi a pessoa que matou o Dr. Emerson. Nós temos plena convicção disso. O médico foi assassinado no intervalo de 2 a 4 da tarde do último domingo. O circuito de segurança ainda registrou o momento em que o suspeito deixa o local já com uma outra roupa. Ele espera por um táxi na guarita. Chega a beber água seis vezes. Aparentava cansaço e bastante pressa. Nem mesmo esperou o táxi chegar. Foi embora de mototáxi sem levar aparentemente nada de valor. A gente descarta a hipótese de latrocínio. A cena do crime foi muito bem preservada. É um apartamento triplex que a cena do crime foi muito bem preservada. Então não existe indicativo de latrocínio na medida em que as roupas... Não tinha nada revirado dentro da casa, o que afasta um pouco a possibilidade do latrocínio. O clínico-geral Emerson Rios foi morto com um golpe de faca no pescoço e tinha outros ferimentos em um dos braços. O corpo dele foi encontrado pelo irmão na segunda-feira. A família disse à polícia que o médico levava uma vida muito reservada e nenhum parente soube dizer quem é o rapaz que aparece nas imagens. Por isso, a polícia pede que se alguém reconhecer este homem, possa entrar em contato no número 181. E agora há pouco, a delegacia especializada em homicídios e sequestros confirmou que o suspeito já foi identificado. É um soldado do exército de 18 anos que deve ser apresentado amanhã. Apesar da alta dos preços de muitos alimentos, Manaus foi a única entre as 27 capitais brasileiras pesquisadas pelo DIES a registrar queda no valor da cesta básica no mês de junho. Que os alimentos estão cada dia mais caros? Isto não é novidade. A surpresa chega em Manaus quando a cesta básica daqui é a única a registrar queda no preço no mês de junho em relação a maio. É, das 27 capitais onde o DIES realiza a pesquisa, a única capital que houve essa pequena redução foi Manaus. Talvez por conta de que aqui a gente tem os reflexos dos preços, né, entre o atacado e o varejo, tem um pouco mais de tempo porque a gente está mais longe de onde a gente compra os produtos, né. A capital do Amazonas ocupa a 19ª posição entre as capitais pesquisadas pelo DIES. A redução no valor da cesta se dá por conta da banana, do tomate e da farinha, que caíram de preço em junho e deixaram a cesta básica com valor médio de R$ 384,00. R$ 2,08 mais em conta que no mês de maio. Apesar dessa notícia, o carrinho de compras dos brasileiros está cada vez mais vazio. Aqui em Manaus não é diferente. Segundo o DIES, este mês, por exemplo, na comparação de maio para junho, ficou registrado que a manteiga, na variação mensal, subiu mais de 10%. E todo mundo está falando nele, né. Realmente, está bastante caro. Não é pouco, não. O feijão, já numa variação anual, subiu mais de 72% em 2016. Está cada vez mais difícil levá-lo para casa. E é preciso pensar, repensar e pensar mais uma vez se ele vai ficar no carrinho de compras. O feijão nosso de cada dia vem subindo de preço e se tornado quase que um alimento não muito popular, com este valor aí, em razão da safra, que foi menor. Segundo o DIES, os produtores estavam de olho na cotação do dólar e preferiram plantar soja para exportar. O produtor pode ter optado para, grande parte das suas áreas cultiváveis, dedicar a soja e diminuir um pouco áreas cultiváveis ao feijão. Primeira e segunda safra que tiveram aí o impacto da sequia, mas também por conta da diminuição da área cultivável. É nestas horas do confronto do bolso com os preços que o consumidor se sente contra a parede. O que a gente pode fazer? Não tem muita alternativa. Não tem muita alternativa, mas se a gente não comprar, não come, né. Então é o jeito. É, agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de sol com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 26 e 32 graus. Em Fonte Boa, o tempo fica encoberto e a previsão de chuva fraca, mínima de 24 e a máxima não passa dos 29 graus. Mesma previsão para Manicoré, onde as temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Barcelos, a previsão é de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Começa na próxima sexta-feira o 36º Festival Folclórico do CSU do Parque 10. Apresentações de grupos folclóricos, comidas típicas e parque de diversões fazem parte da programação, que também traz algumas novidades. Além da área revitalizada, este ano a festa vai disponibilizar estacionamento interno e externo, atendendo o pedido feito pelos moradores do entorno. Nós estamos disponibilizando dois locais de estacionamento. Foi uma preocupação nossa, porque é muita reclamação às vezes de moradores. Então, para evitar isso aí, nós disponibilizamos a APAI e disponibilizamos o estacionamento da Havan. Preço simbólico e ao mesmo tempo ajudando essas duas entidades. Ao todo serão 31 dias de festival, sendo 12 noites dedicadas à realização do Festival Folclórico do Amazonas, que terá apresentação de 93 grupos. Esse ano, mais uma vez, os grupos folclóricos que compõem a categoria bronze e prata do Festival Folclórico nos procuraram e pediram que fosse alterado o local da festa e que viesse para o CSU do Parque 10. Então, conversamos com toda a organização do Festival do Parque 10 e esse vai ser o primeiro ano em que aqui vai ser realizado. O Festival Folclórico do CSU segue até o dia 7 de agosto, todos os dias, sempre a partir das 6h30 da noite. O mês Amazonas 2016 vai ser realizado no dia 24 de agosto e as interessadas em disputar a coroa já podem fazer a inscrição. O mês Amazonas é um dos concursos de beleza mais tradicionais do estado. A disputa, que acontece anualmente, valoriza a beleza da mulher tipicamente amazonense. Este ano, o mês Amazonas vai ser realizado no dia 24 de agosto e as inscrições para concorrer à coroa de mês estão abertas e podem ser feitas na sede da Bande Amazonas. E este ano, com o diferencial que nós estamos abrindo as inscrições para a seletiva gratuitamente, as meninas todas estão convidadas, moças de 18 a 26 anos, todas podem ser brasileiras, necessariamente não precisa ser natural de Manaus ou do Amazonas. Este ano, o mês Amazonas vai ser dividido em duas etapas, a fase preliminar e a finalíssima em agosto. A candidata eleita no mês Amazonas vai representar o estado no maior concurso de beleza do Brasil no final do ano. O concurso de mês Amazonas, de mês Brasil, ele abre uma série de portas. É uma vitrine realmente artística para cada uma das meninas. Tem moças que às vezes não conseguem alcançar o título maior, ou seja, ser coroada, mas conseguem uma projeção nacional. Todos os anos, o Amazonas vem obtendo boas classificações no Miss Brasil. O concurso nacional de beleza não só pode dar visibilidade à candidata, mas também pode abrir um leque de oportunidades. E o Bande Cidade de hoje fica por aqui, mas continua na internet. Você pode acompanhar outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e Twitter da Bande Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com.br Bande Amazonas no link vídeos. Você fica agora com as notícias do Jornal da Bande. Boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.